Bom, não sei se vocês acreditam em astrologia, eu sou canceriana, então eu realmente sou uma pessoa da casa. Quer me deixar feliz, me deixa na minha casa. Oi, eu sou a Fernanda Lima. Bem-vindos ao meu novo cantinho em São Paulo. Estou inaugurando esse apartamento. Eu estou, assim, apaixonada. Como esse apartamento é um apartamento de passagem, quem mais frequenta ele sou eu e o Rodrigo. Mas as crianças eventualmente querem vir a São Paulo, então a logística de uma casa com três filhos é bem movimentada. Como dizia o meu pai, é um familião. Vai ter videogame rolando, vai ter eu fazendo ioga, vai ter o Rodrigo fazendo um churrasco, não me pergunte como, mas vai. Então é um apartamento vivo. As minhas casas são muito movimentadas, muito alegres. Essa sala, eu imaginei que se eu dividisse, abrisse a parede do quarto dos meninos, eu poderia ficar com uma sala maior. Então quando eles estão aqui, que eles querem jogar o videogame deles, a gente fecha essa porta de correr. E quando eles não estão, eu abro a porta e a sala ganha essa amplitude. Então eu sozinha, eu abro todas as portas. É um apartamento silencioso, super tranquilo. E eu acordo, a primeira coisa que eu faço, eu tomo um cafezinho e vou fazer a minha ioga, que é a hora que eu sei que ninguém vai me incomodar. Então eu posso usar qualquer espaço da casa. Esse apartamento, eu realmente, assim, eu pesei na mão de fazer um apartamento como eu queria. Eu não ouvi a opinião de ninguém. E ele ficou muito delicado. Eu usei as cores que eu mais amo, que são os rosés, os crus, né, na parede. E as peças da West Wing caíram como uma luva, porque, ó, vocês podem ver bem aqui na minha frente, estão cores que eu amo. Esses rosés, né, esse rosa velho. Eu acho que a West Wing teve uma grande sacada de fazer a capa do edredom e as saias de cama e os lençóis coloridos, porque é uma coisa... É muito divertido poder misturar todas as cores, né, de acordo com o gosto de cada um. Eu misturo algumas peças modernas, né, como esse sofá, por exemplo, com a mesa que eu tenho há mais de 20 anos, que é uma mesa antiga, com as cadeiras antigas. E um abajur também, de opalina, super antigo, mas o resto tudo bastante moderno. Eu sou mãozinhas verdes, dedinhos verdes. Eu amo planta, amo cuidar das plantas. E eu não sei só de ter as plantas perto de mim, assim, eu já me sinto ok. Estou em São Paulo, mas estou bem. O que não pode faltar na minha casa é conforto. Essa sensação de que eu estou em paz nos ambientes. Eu não sou uma pessoa de ligar a televisão. Quando muito, ouço música, mas gosto de ficar bastante quieta dentro de casa, assim, sossegada. Já quando tem a família toda... Bom, um dia eu chamo vocês para ver como é que é essa bagunça. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a minha casa inspire a também produzir a sua casa, decorar a sua casa, escolher os seus cantinhos e fazer o possível para desfrutar o máximo de tempo possível no nosso ninho, né? Afinal de contas, é onde a gente consegue refletir, descansar e ficar forte para a vida. Beijo. Obrigada, West Wing. Tchau. 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 Tchau.